Olá, seja bem-vindo ao episódio piloto do Receita de Pai para a Filha. São receitas simples para você fazer com a sua filha. Receitas legais para você fazer com o seu pai. E hoje nós teremos o quê? Brigadeiro! Vamos aos ingredientes! Para fazer essa brigadeiro você precisa de Uma colher de margarina Seis colheres de ar chocolatado Granulado Pode ser um pacote Uma lata de leite condensado Na panela, em fogo médio, peça para um adulto Coloque a manteiga Depois o leite condensado Vai colocando aos poucos o ar chocolatado Sempre mexendo, é claro Vai ficar um pouco mais de 10 minutos O ponto bom é quando começa a desgrudar do fundo Joga em uma vasilha Joga em uma vasilha E deixe esfriar Quando tiver uma na casa de frio Já dá para fazer as varinhas Deixe separado a sua linha de papel Porque você vai precisar Não se esqueça de se divertir E lamber a colher Depois que esfriar, você pega uma colher e coloca a margarina Coloque na sua mão para não grudar E faça a bolinha E faça a bolinha Vai ficar bem frio Não acha que a minha vai ficar bem frio Não acha que a minha vai ficar bem frio E vovê Nada Não acha que a minha vai ficar bem frio E aí, depois de pronto, você pode colocar em copinho e também colocar outros granulados. Esse aqui é do que? É do bolinho. E pode colocar em uma caixinha também para dar de presente. E aí, tem do que? Aqui tem de ovo maltinho, tem de ovo maltinho e tem de bolinho. Aí, está um belo presente para você dar do dia dos pais, né? Eu vou comer aqui um de ovo maltinho. Se você gostou dessa receita, clique em OK e se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar também.